Mais de 300 corredores tomaram a rodovia C405 em Cruzeiro do Sul na manhã do último domingo para disputar as provas de 5 e 10 quilômetros na terceira corrida Detran Maio Amarelo. A atividade encerra a programação alusiva ao mês do movimento internacional que busca chamar a atenção da sociedade para a adoção de atitudes defensivas no trânsito envolvendo condutores, ciclistas e pedestres. A presidente do Detran, Tainara Martins, disse que a corrida é um alerta para a segurança do pedestre. É mais uma corrida em alusão ao Maio Amarelo que encerra aqui as atividades que nós fizemos durante todo o mês de maio atividades voltadas para os motoristas, para os ciclistas, os motociclistas também foram diversas atividades e hoje a gente encerra aqui em Cruzeiro do Sul na Vila Olímpia com mais de 300 atletas que vieram prestigiar essa corrida com o nosso objetivo, além de incentivar a prática do esporte, é principalmente alertar para a segurança dos pedestres. E tudo que nós fizemos durante esse mês foi para alertar a conscientização das pessoas no trânsito. A nossa segurança, a segurança do outro é sempre prioridade. Com isso, a gente dá mais um passo para a redução do sinistro de trânsito, porque quando a gente reúne muitas pessoas e fala sobre o nosso objetivo, que é conscientizar, quando nós falamos a nossa frase educativa, as pessoas passam a ter mais responsabilidade no trânsito, esse é o nosso objetivo. Então, paz no trânsito, começa por você. A corrida Detran Maio Amarelo teve sua largada na Vila Olímpica de Cruzeiro do Sul e seguiu até a rotatória antes do aeroporto, para quem disputou os cinco quilômetros. Aqueles que disputaram a prova mais longa foram até a entrada do radar da aeronática no Juruá.